Chega dessa história Levanta que a vida entrou de sovela Que o vento quebrou a janela Que a hora não espera você descansar Levanta que o galo cantou novo dia E a noite se armou longa e fria E tão dura que o sol não nascia Então abre o teu olho e não pia Levanta e inventa alegria Laraiá 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 Levanta que o barco furou e novela Que a água bateu na canela Que a gente se apressa pra não afundar Levanta que ante a pior covardia A cólera bateu no peito E o grito pulou da garganta E veio dizer-te Levanta, Tiana, inventa alegria Laraiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, 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 laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Legenda Adriana Zanotto